E então, que balanço faz deste Rally este ano? Antes de mais, agradecer ao público dos Açores o apoio que nos deu na estrada e manter a esperança até ao fim, não é? Mas foi um Rally difícil para nós. Batemos logo no check-down e esse toque dificultou muito depois o alinhamento do carro e todos os problemas que tivemos do carro no primeiro dia na estrada. Só a partir de ontem à tarde e hoje é que conseguimos pôr o carro de forma a poder ter tempos a nível do top 10 e a partir daí começar a andar para a frente. Só que obviamente quem anda atrás do prejuízo depois também sofre as consequências e nós sofremos as consequências hoje no último troço da manhã. Tivemos uma saída de estrada, já estávamos à frente do décimo, já tínhamos recuperado o décimo segundo post. estávamos já a correr atrás do Miguel e pronto, perdemos esse tempo e agora na última especial fizemos também mais uma esneirita e pronto, mas chegámos ao fim, é o que interessa. Vai-se aprendendo? Acho que sim, acho que aprendemos. Aprendemos que obviamente que o qualifier não se ganha nada e nós aprendemos tudo aí. Mas também para andar no europeu no top 10 tem que se andar rápido e tem que se fazer muito trabalho de casa, tem que se testar bastante. E nós, a ilação que estamos a tirar é exatamente essa, é que temos que fazer melhor o trabalho de casa para chegar aos Rallys e estar mais confiantes. E confiantes para a próxima prova do Nacional? A nossa próxima prova é nas Canárias, no europeu, nós vamos integrar o IRC, por isso o carro agora vai para Portugal, vai ser todo revisto e vai para o continente e arranca logo para as Canárias. Acho que não vai haver tempo a muita coisa, é assim que... Fazer trabalho de casa então? Exatamente! Obrigado! Obrigado! E o que é que acha deste esforço da FUPAC de tocar dois carros no aeropéu de Rallys? Eu acho que é bom, acho que a FUPAC está a fazer uma coisa que tem que fazer, que é continuar a apostar em pilotos portugueses, levaram o nome de Portugal lá fora nesta modalidade, acho que eu e o Bruno começámos o ano passado esse trabalho lá fora, o Pedro é um jovem, é uma grande esperança no desporto nos Rallys, e eu acho que o Pedro tem tudo para vencer e ele até ontem estava à frente nas duas rodas, mas pronto, hoje no dia não lhe derrota ao mãe, mas é um excelente piloto, é um piloto que pode chegar ao alto nível neste escalão, e acho que a FUPAC tem que ajudar esses pilotos, e que tem que suportar esses pilotos porque estão no Portugal além fronteiras. a FUPAC. A FUPAC. Obrigado.